Bom, vamos lá. Temos a parte das costas, a parte da frente, a parte da manguinha. Falta fazer a parte da gola, né? Para finalizar o nosso molde base da blusinha. Vamos supor aqui, olha só. Colocando margem de postura no ombro, certo? Então, vamos transpassar essa margem de postura, colocando ombro sobre ombro. Vou colocar um pezinho e vamos ver. A nossa medida do pescoço, 28, lembra? Vou pegar aqui, olha só. 28. Vou colocar a fita, organizar. Olha, a fita em pé, 14 centímetros, tá vendo? Dobrada ao meio, vai dar 28. Prés passada a margem de postura, ombro, certo? Bateu, conferiu, deu ok? Ótimo. Vamos conferir a parte do tórax. Tem margem de postura e margem de postura. Vamos transpassar aqui a parte da margem de postura. Vamos com a fitinha. Deu o quê? 18. Lembra que a medida do tórax é 36. Olha só. 18. Dobrei ao meio, vai dar 36 centímetros. Medida do tórax. Então, está ótimo. Comprimento da sua. Olha só. A margem de postura deixa pra cima e vamos até aqui. Margem de postura pra baixo. 32 centímetros. Molde. Ok. Conferido e testado, certo? Aqui a manguinha. Ótimo. Então, vamos fazer a gola. A gola, você vai pegar uma partezinha do seu papel, vai dobrar o meio, vai olhar a largura que você vai querer a gola. Por quê? Porque assim, olha só. Você vai olhar a largura, se você vai querer ela de 4 centímetros, você vai dobrar ela, a fita, e vai deixá-la de 8 centímetros, né? Então, olha, se você quer uma gola mais larguinha, de 8 centímetros, ótimo. Se quer mais fininha, de 6 centímetros, ou de 2 centímetros, você vai deixar 1 centímetro pra margem de postura, ou meio centímetro. Aí, você vai dobrar 3 centímetros. Vamos lá. Eu vou colocar ela de 7 centímetros, que vai ser margem de postura para um lado e margem para o outro. Meio centímetro de cada lado. E a minha gola vai ficar com a altura de 3 centímetros, tá? Aqui, corlo 7, mas na hora que eu dobrar, ela vai ficar de 3 centímetros. Ótimo. E vou pegar aqui, se a minha gola dá 28 centímetros, a folha está dobrada, vai estar aqui 14 centímetros. Mais meio centímetro, que é a margem de postura. Vamos aqui pegar o esquadro, colocar na marcação certinho, e vamos esquadrar. Agora, temos a parte da gola. Vou recortar, porque eu já deixei a margem de postura, certo? Temos aqui, gola. Vamos fazer de malha, certo? Gola. E a mesma coisa com a parte do punho. Quer o punho? Qual a largura que você quer? Aí, você vai conferir aqui, ó. Veja a largura do punho. Faça a marcação, elimina de 2,5 a 3 centímetros. Recorta, certo? Veja a largura que você quer do punho, igual fizemos com a parte da gola. Aí, vamos fechar aqui, uma parte de punho. Olha só. Menor de que a largura onde está na minha manguinha, porque vamos colocar uma malha canelada, uma ribana, que estica bastante, para ficar mais encaixadinho, tá? Aterir mais a pele. Não fica tão larga. Aí, vai ficar bonitinho. Aí, ó, aqui seria uma blusinha de malha. Olha só. Frente fechada, costa fechada. Então, molde base para fazer em malha, para você testar, para ver se vai dar certo, ok? Depois, eu volto te ensinando a fazer uma camisa com a parte, fazer com a gola colarinho diferente, né? Para camisaria mesmo, tá bom? Então, por enquanto, é um molde base para malha, tá? E se você quer fazer aqui, colocar o punho também, eu já te ensinei no molde base da parte das costas, tá bom? Espero que tenha gostado e até a próxima.